Isso aqui, tem sem vergonha roubando a gente, mas tem gente fazendo muita coisa boa. Tá aqui ó, Couto, meu amigo, que faz essa revista fora de série, fotoclassificada de automóvel. Só de automóvel fora de série. Ele me deu de graça esse anúncio da Contra Capa. Super obrigado, Couto. Não faça liquidação, faça promoção Shop Tour 8133311, que é o nosso telefone. Tá aí um cara que merece a maior força, porque ele começou um negócio que ninguém acreditava e era um tremendo de um buraco no mercado, que há quatro rodas e as revistas especializadas marcaram. Não fizeram suplemento especializado em automóvel fora de série. Tem pra moto, o que não tem pra automóvel? Tem muito mais, né? E o Couto, ó, espertinho, fez. E fez uma coisa, o bancou mais esperto ainda, ó. Liga pra 8136503 e anuncie de graça esse automóvel aqui, ó. É uma espécie de primeira mão de automóvel, tá vendo? Muito legal, Couto. Parabéns. E aí eu vou dar o telefone de novo no final. Dá uma olhada, ó. O jornal inteirinho com a foto do carro que você vai comprar, ano de fabricação, tudo, direitinho. O telefone dele é 8136503. Marcou? Foto classificado fora de série. O jornal que vende o automóvel fora de série. Parabéns, Couto. Você não merece isso aqui como propaganda, não. Como felicitações, porque você é um cara super legal e batalhador, ó. Teve gente aí, tipo o Foodline, por exemplo, ele pediu a maior força lá, os caras mandaram ele chupar prego. Já já o Couto cresce, manda ele chupar prego, entendeu? Gente, o negócio é o seguinte. Nós estamos na Offside e vamos fazer a maior arrebentação aqui nessa loja, porque estão precisando faturar uma grana aí, uns 3 paus, né, em semana. É isso aí? Vai valer? Então vambora, ó. Ginzão. Ginzão nós vamos ter aqui, ó. Não tá num preço muito legal, mas o ginz dele também é o seguinte, ó. Se mais baixo que isso, só se... Madre Tereza de Calcutá, entendeu? Não é. Ele não vai dar o ginz pra você. 4 pau e 900, tá? Não tem choro. Esse 4 e 900 também? Hã? Stoney Clare, 4 pau e 100. Stoney Clare. É um sotaque do Laon. Stoney e Clare. Essa calça aqui é boiada, hein? 2 pau e meio é moleza. É de gabatina e tem preta, de yellow, tem verde, tem cinza, tem um monte de cor legal pra você. Jaqueta 4 pau e meio também, ó. De veludo, não. Acabamento de veludo interno na gola. Super legal, hein? Deixa eu ver como é que abre o bichinho. É... Não vou abrir, não. Essa aqui, ó. 3 e 9, né? Ah, então tá me levantando o bico. 3 e 800, vai. Só pra não deixar ele me tombar. 3 e 800. Isso aqui é uma hiper, super boiada. Quer que eu dou um mugido? É isso aí? Boiadão mesmo, né? Ele já ia vender por 2 e meio. É a tal da camisa que vem no saquinho. Só que isso aqui, você guarda qualquer coisa. Tênis, fumo. Fumo de cachimbo. É. Vou, 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 despreocupado. Fumo de cachimbo. É, você fuma o quê? É, cachimbo, né? Então, tá aí, ó. Camisa do que que é? Tá pé, né? Tá pé. Bonita pra caramba. Tem só 70. Um pau, 250. Tem o saquinho dessa cor também. O saquinho vem sempre na cor da camisa. Um 250, um 250. Isso é piração, hein? Isso daqui. 2 e meio. Camisa de disco, um acabamento de veludo aqui e na gola também. Bonita, hein? Tá gostando? Um 200. Tá gostando, Celião? Um 250. Calma, você, olha. Essa é uma barata que foi pra lá. Essa aqui é um pau pra matar. Um pau. Um pau, um pau. E as camisetas offside? Um e meio. Um e meio. Enquanto você ver a camiseta, eu vou dar o endereço pra você. Bandeira Paulista, 680, no Itainho, telefone pra comprar por telefone. É 852-1095. Abre domingo aqui, vai valer até segunda-feira. Pega cheque pré e com cartão tem um pequeno atleta. Vamos lá pro show de cozinha. 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 Vamos lá pro show de cozinha.